Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Tô bebendo champanhe e catando latinha Mas tive que perder pra aprender dar valor Pra você entender meu amor Mas não quer ser mais minha Não diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida aqui eu levo Erros lógicos, óbvio Cada letra em rap é um código sórdido Piscografado, som sólido Súbito, nunca fui de fase Som pra público Verso meu universo Peço que entenda meu mundo A gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo vira por bobeira demais O amor é a bandeira de paz Mas se não der vai em paz Meto o pé Tô vivo e quero viver Ensinar a aprender Menino eu sigo com ou sem você Mas tente entender Eu tentei e a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo Enquanto eu chorava outra vez É Eu vou ficar mais ou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um dom Juan Sou todo errado Mas tô certo que você me quer Ha Eu vou ficar mais ou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um dom Juan Sou todo errado Mas tô certo que você me quer Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor E eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa então faça mala Na vibe mais positiva no pique mandala Esse papo de que? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo cê não vai se arrepender Só vem comigo cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque andai Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Deixe-me ir Eu vou ficar mais ou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um dom Ruanda Eu tô errado Mas tô certo Que você me quer Eu vou ficar mais ou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um dom Ruanda Eu tô errado Mas tô certo Que você me quer Sei que tá tão E aí